No posto escuro Passando tudo que tem de valor O que eu tinha de valor Outra alguém já me loucou O amor da minha vida Meu tesouro, minha menina O desgrabado eu vou com um beijo na boca da última quinta O que eu tinha de valor Outra alguém já me loucou O amor da minha vida Meu tesouro, minha menina O desgrabado eu vou com um beijo na boca da última quinta Seu assaltante, você chegou tarde Só tem um celular, a carteira e um caminhão de saudade E pra ajudar nós nesse assalto Chega pra cá Desceu da foto, pega a mão, se rodou Mas vai me passando tudo que tem de valor O que eu tinha de valor Outra alguém já me roubou O amor da minha vida Meu tesouro, minha menina O desgrabado eu vou com um beijo na boca da última quinta Você, você, você O que eu tinha de valor Outra alguém já me roubou O amor da minha vida Meu tesouro, minha menina O desgrabado eu vou com um beijo na boca da última quinta Seu assaltante, você chegou tarde Só tem um celular, a carteira e um caminhão de saudade O desgrabado eu vou com um beijo na boca da última quinta